O banco não ensina isso. Você está com uma dívida de 10 mil no cartão de crédito e não sabe mais o que fazer. Eu vou te contar exatamente o que eu faria nessa situação. Primeiro, eu pararia de pagar. Simples assim. Se eu não consigo, não adianta me desesperar. Enquanto isso, eu começaria a juntar um valor mensal sem pressa até atingir pelo menos 20% da dívida total. Nesse tempo, eu manteria contato com o banco, sempre informando que ainda não tenho dinheiro completo, mas sem ceder à pressão ou à ameaça. Porque eu sei que 90% do que eles falam é só para me assustar. Passados uns seis meses, com certeza eles viriam com uma proposta de acordo. E aí que está o segredo. Com 80% de desconto, eu quitaria a dívida de uma forma muito mais acessível. Agora, se depois de tudo isso meu nome ficasse sujo internamente, eu seguiria o passo a passo que deixei na legenda. Me segue aqui para não perder essas dicas valiosas.